Olá, tudo bem? Hoje eu vim trazer aqui novamente essa máscara anatômica com laço. Ela é muito linda, já tem um vídeo dela aqui no canal, mas eu resolvi trazer novamente porque eu modifiquei um pouquinho o jeito de pregar o laço nela. Tem um vídeo aqui onde eu ensino a fazer o molde do início ao fim, então, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Eu vou mostrar aqui o passo a passo da confecção da máscara, mas é muito fácil, as medidas são as mesmas do link anterior, então, vamos lá o passo a passo. Aqui, esse elástico, ele tá com 12 centímetros. Aqui, eu vou unir aqui direito com direito, vou colocar um alfinetinho pra ele não sair do lugar, porque a gente vai fazer essa costura nessa parte arredondada aqui. Ah, e se você ainda não assistiu, aqui no canal tem o passo a passo da máscara 3D com laço também. Então, não deixa de assistir, tem uma playlist aqui só de máscara, só de modelos diferentes. Aqui, eu dou um arremate no início e no final, dou o retrocesso pra não desmanchar, e dou continuação aqui na costura, fazer a mesma coisa. Aqui, eu já posso tirar os alfinetes. Aqui, eu tô utilizando tricolim, são duas camadas. Aqui, eu já vou desvirar, se você quiser, você pode passar lá no ferro, que eu não passo agora, eu só passo no final. Aqui, eu só ajeito com a mão, que ela fica bem certinha. Agora, eu já vou fazer o laço. Lembrando que todas as medidas e o molde dessa máscara, o passo a passo de como fazer o molde, tá no outro vídeo que eu vou deixar o link aqui. Aqui, eu só tô mostrando um novo jeito de fazer esse lacinho. Aqui, eu dobrei ao meio, dobrei novamente. E aqui, com essa parte da fita do lacinho, eu vou fazer a mesma coisa. Dobrar ao meio, dobrar ao meio de novo. E dar mais uma dobrinha. Eu vou posicionar ele aqui. E vou juntar bem e passar uma costura. Aqui, eu dou o retrocesso e vou cortar esse excesso de tecido aqui. Aí, eu vou desvirar pra essa emenda ficar virada pra dentro. Aqui no tecido do laço. E eu vou posicionar aqui, essa costura vai ficar na parte de trás desse lacinho, que é onde tá a dobra do tecido. Aí, vai ficar dessa forma. Aí, eu vou pegar... Aí, você escolhe qual lado que você quer que aparece o seu lacinho. Lado direito ou esquerdo. Vou medir dois centímetros aqui da lateral. Pra posicionar esse lacinho. Aí, eu vou alfinetar ele aqui, pra ele não sair do lugar. Essa máscara com laço, ela fica linda. Fica muito, muito fofa. Ela fica bem delicadinha e fica linda. Aqui, do outro lado, a mesma coisa. Vou alfinetar ela aqui também, na beiradinha. Aí, se você quiser dar uma preguinha aqui no laço, fica bem legal. Eu sempre gosto de deixar como se fosse uma prega aqui embaixo, que dá um charme a mais. Aí, eu vou passar a costura aqui por esse lado, pelo lado avesso. Aí, você pode passar assim na beirada, mas não tanto a ponto de desfiar. Mais ou menos uns três milímetros de costura. Aqui, agora, eu já posso tirar esses alfinetes e cortar esse excesso de tecido aqui. Ah, e se você chegou aqui agora, esse é um canal de costura criativa. E esse ano, vai ter um vídeo novo a cada dia. Então, não deixe de se inscrever aí, que você vai ter 365 motivos pra se inscrever nesse canal. Eu te aguardo aqui todos os dias com um vídeo novo. Aqui, agora, é só tirar esses alfinetes. Olha lá, aqui já dá pra gente começar a ter uma noção de como que ela vai ficar. Agora, eu vou colocar aqui, olha, direito com direito. Eu vou acertar bem, posicionar bem essa parte da costura aqui do meio, pra elas encontrarem direitinho. Aí, aqui nessa hora, não precisa ficar com preguiça de alfinetar, não. Pode alfinetar tudo mesmo, pra não sair nada. Porque, como ela é cortada enviesada, corre o risco de quando você estiver costurando, o tecido ceder. Aí, ele não vai se encaixar, se ele não estiver bem alfinetado. Aí, chegar lá no final, um lado vai tá maior que o outro. Então, pode alfinetar sem dó. Aqui, a mesma coisa. Você encontra lá no centro a costura com a costura e vai alfinetando o restante. Aqui, eu alfinetei tudo. Agora, eu vou passar uma costura. Vou dar um retrocesso aqui no início. E no final. Aqui, a distância da minha costura é um pezinho de máquina. Aí, você verifica, quando for costurar essa parte, que o mesmo lado que tiver a dobra da emenda, a parte de cima e a parte de baixo, tem que encontrar. Os dois têm que ficar dobrados pro mesmo lado, porque, senão, depois, quando você desvirar e passar, vai ficar feio. Porque um vai ficar virado pra um lado e outro pro outro. Então, tem que tá certinho isso aqui também. Porque é um detalhe, mas faz diferença. Agora, é só desvirar e acertar ela. No outro vídeo, tá com estampa natalina, ela tá muito bonitinha também. É a primeira que eu fiz aqui no canal. Nesse modelo. É que você vai ajeitar direitinho. Se você quiser, você pode fazer essa parte no ferro, mas aqui eu tô fazendo tudo aqui, direto mesmo. Aqui você vai virar pra dentro, um centímetro, mais ou menos. E vai vincar essa parte, que é onde a gente vai costurar pra fechar e pregar nosso elástico. Aqui eu vou colocar em torno de um centímetro também, ele aqui pra dentro, nos cantinhos, e alfinetar, pra passar a costura. Eu coloco um alfinete aqui no meio também, pra não sair do lugar. Pra ficar bem certinho. Aqui do outro lado, a mesma coisa. Viro aqui pra dentro, um centímetro. O tricolino é muito fácil de trabalhar com ele, que ele marca com facilidade o que a gente precisa. Aí aqui no cantinho eu coloco uma pontinha do elástico, e no outro cantinho a mesma coisa. E coloco aqui um alfinete também, pra não sair do lugar. Agora, passar uma costura de um lado e do outro. Aqui eu dou um retrocesso. Lembrando que dependendo do elástico que você estiver utilizando, você tem que dar um retrocesso várias vezes, porque senão o elástico solta. Principalmente se for aquele elástico roliço tradicional, se a agulha não bater bem em cima dele, ele solta mesmo. E esse foi o resultado da nossa aula de hoje. O que vocês acharam? Escrevam aí nos comentários. Ah, deixa aqui nos comentários também, uma sugestão pra próxima aula. Quem sabe a sua sugestão já pode ser um próximo vídeo, né? Então, deixa aqui, que eu vou gostar muito de saber o que vocês querem aprender. Um beijo, e até o próximo vídeo! E aí Um beijo, e até o próximo vídeo! Um beijo, e até o próximo vídeo! Um beijo, e até o próximo vídeo!